Então vem pra cá. A Tati, minha querida, preparou uma matéria muito bacana falando sobre o lúpus, minha gente. Olha só que legal. Na parede da sala, a foto da família. O sorriso da Scarlett ao lado do marido Leandro e da filha mais velha, Ana Lu, não entrega as dores ali escondidas. As dores de quem recebeu a melhor e a pior notícia do mundo quase que ao mesmo tempo. O diagnóstico do lúpus, uma doença inflamatória autoimune no dia em que a filha mais velha nasceu. O meu primeiro sintoma foi que eu dormi bem e acordei sem andar. Foi de um dia pro outro. Aí eu procurei médicos aqui, fomos fazendo exames, e aí foi o joelho muito inchado, aquele cansaço físico, fadiga, insônia, vários, são vários sintomas. Mas o meu primeiro foi esse, eu dormi bem e acordei no outro dia sem andar. Eu passei oito meses tratando errado em chales, tratando com martrite reumatoide. Aí, quando continuou com as dores, eu continuei com o problema da mobilidade, fui pra procurar outra opinião em Aracatuba. Aí foi quando eu tive o diagnóstico. Mesmo assim, eu não aceitei, procurei uma outra terceira opinião, que também fechou em lúpus. E aí foi onde eu comecei a aceitar, entender e fazer o tratamento correto. Então, foi muito doloroso pra mim. E o que foi mais doloroso pra mim foi o fato de eu não poder ter mais filhos. Isso foi o que mais me machucou, que o processo de um ano foi mais doloroso pra mim. O lúpus pode afetar articulações, pele, rins, células sanguíneas, cérebro, coração e pulmões. É uma doença crônica e, portanto, não tem cura. O tratamento é medicamentoso e a Scalette chega a tomar 16 comprimidos de remédios por dia, todos fornecidos pelo SUS. Um deles é a hidroxicloroquina, medicamento que ganhou notoriedade no início da pandemia. O lúpus já traz um pouco pela carga emocional, que eu tenho que manter controlada pra não desencadear. E o uso contínuo de alguns medicamentos causa também um pezinho na depressão. Então, a gente tem sempre que tá cuidando. É um tratamento não tão caro, mas também não tão barato. Eu estimo que eu teria que gastar em torno de 500, 600 reais mês com medicamento. Se eu tivesse que comprar todos. Durante o tempo da pandemia, quando estourou essa notícia da hidroxicloroquina, o próprio governo acho que tava tendo dificuldade de encontrar, porque ficou em falta durante a pandemia, dois a três meses. Nas farmácias eu consegui encontrar, mas não foi com facilidade chegar na primeira farmácia e encontrar. Mas encontrei, consegui comprar o tempo que ficou em falta. A Scalette é prova de que nem sempre a ciência é tão exata e absoluta assim. Enquanto a medicina a impedia de mais uma gestação, ela se agarrou à fé e acreditou que poderia, sim, engravidar de novo. E pra surpresa da família, vieram logo dois filhos, os gêmeos Cecília e Gael. Não por acaso, escolheu eternizar a maternidade. No braço, na nuca e no antebraço. Depois que eu tive minha primeira menina, veio o diagnóstico. E aí os médicos sempre falaram que não era possível engravidar. Pelo fato disso, que a doença ataca o meu próprio corpo. Então, se eu tivesse com um bebê dentro de mim, ela ia atacar, causando o aborto e poderia até eu morrer. Então, assim, mas eu sempre tive o sonho, quando eu casei, de ter três filhos. Então, isso sempre me magoou muito, eu não pudei. E a médica falava que não, que não. Mas eu me sentia, com a minha fé em Deus, que eu queria ter outro filho. E eu decidi arriscar. Talvez essa tenha sido minha única negligenciação desse tempo. Mas foi minha melhor negligenciação, porque vieram os gêmeos. E eu realizei meu sonho de ter três filhos. Deus me deu um milagre, me abençoou. A gestação não foi a mais tranquila, mas foi bem sucedida. Já deu pra entender que o lúpus não a impede de fazer nada que ela sonha, né? A Scarlett tem 29 anos, cuida dos filhos, da casa, das finanças, faz fit dance, joga vôlei. É uma mãezona. Mas admite que lidar com lúpus exige um psicológico forte. E que, eventualmente, as dores nos joelhos, consequências da doença, chegam. Tem as intercorrências. Eu fiquei afastada por anos durante o período da doença. Fiquei um ano, fiquei seis meses. Mas, assim, é possível levar uma vida normal. Mas você tem uma doença crônica. Então, vai ter momentos que vão ter intercorrências. Porém, eu tenho limitações. Também por conta do lúpus, quanto pelo peso. Tem coisas que eu não consigo fazer mais. E eu sei o meu limite, eu sei o meu lugar. Eu continuo fazendo as minhas coisas, mas com limitações. Tem limitações. A base de tudo é a gente ter fé em alguma coisa. E sempre pensar no melhor. Se isso aconteceu comigo, é difícil. É o momento, igual eu falei, tem um momento de adaptação da situação. Mas tudo que vem na vida da gente é para melhorar em algum sentido. Eu aprendi muito com o lúpus. Eu aprendi muito com o lúpus. Eu aprendi muito com o lúpus.